Fala aí rapaziada, salve salve MK na área, vamos aqui para mais um vídeo Dessa vez vamos aqui no Car Park Multiplay, vou estar fazendo aqui uma corrida né Uma corrida mas é de táxi Estou aqui com o meu carro amarelo, característico já né Bora escolher aqui uma corrida Pegar uma corridinha lá pra City hein mano, pegar 14 mil, deixa eu ver 14 mil é a boa Daquele esticadão bolado aqui ó É mano, deixa eu ver a outra Esse aqui vai para mais longe ainda Dá um esticadão bruto Deixa eu ver se eu vou nessa ou vou nessa Vamos nessa aqui então né, está pagando 15 no mesmo lugar praticamente Vamos lá rapaziada Vamos buscar o passageiro Aquela afastada aqui ó Tomar bastante cuidado porque tem Tem carro aqui para todo lado Entra logo aqui, está livre então vamos A mulher correndo ali, subindo e correndo Acho que está acabando o tempo hein Não sei se vai dar tempo não mano Tem que descer aqui rapidão Parece que é meio contramão né Ai caramba, não deu tempo mano Ah velho, cadê Caraca, cadê essa pessoa Estava ali ó Pô migão Esperasse mais 5 segundos hein Que mancada velho Agora não vai mais, tem que achar outro aqui Agora ele está com esse bug que ele não cancela totalmente E não está cancelando a viagem quando ela é cancelada pelo passageiro Então eu tenho que ir no menu e voltar aqui para reiniciar alguma outra viagem Outra corrida Bom rapaziada, vamos para outra aqui ó Já escolhi outra corrida Dessa vez o cara saiu perto Agora sim Bora acelerar Fica, eu tenho 5 minutos para atravessar esse mapa aqui E esse carro está original Vamos ver no que que ele Vamos ver se ele é bom né Se ele dá conta de ser um bom táxi Para chegar na hora Aperta o cinto aí rapaziada A agulha agora vai ficar doido Eu entrei no multiplayer ainda O pessoal conversando ali em cima Mania de entrar pelo multiplayer Vamos lá hein O bicho já está a cento e pouco Já a cento e vinte O carro encorre Original mas é bom Carro espaçoso Barato O bom para fazer táxi Ó duzentão já Ó duzentão já Passou a cento e vinte Ele é duzentos e vinte Três minutos e cinquenta para chegar Estamos nem na metade do caminho ainda eu acho Metade já está né Mas está longe É não tem que parar para abastecer Não tem jeito Olha só reduzida Olha só reduzida Olha só reduzida Abastecer meio tanque só para não perder muito tempo Tá ótimo Tá ótimo O passageiro deve estar maluquinho Aqui é piloto né Aqui é piloto né Dois minutéco para chegar Molecada desenrolando os carros ali em cima Tá ótimo Tá ótimo Tá ótimo Pô ele dá mais travadinha que a da renderização Dá a impressão né Dá impressão de que o carro vai sair da reta Tá ótimo Tá ótimo Tá ótimo Tá ótimo A gente tem aceleração alta para caramba né E deu bom hein E deu bom hein Dá para fazer essas viagens de boa Mesmo ele no original E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí Se vocês querem mais vídeos como esse Já comenta aí para trazer mais vezes Outros rolê com outros carros Mais potente Mais fraco Beleza rapaziada Tamo junto Valeu até o próximo vídeo É nóis Eu fui Tchau 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 Tchau